Música Só o eco respondeu-me nas ganhadas Me conformando com a tristeza que eu senti Abri as porteiras do campo do pensamento E me bandiei para os meus tempos seguros Onde a cavalo colocava nas roxilhas Os cerdes cantos que também eu conheci Já não se ouve mais o grito do troquei Se perdendo na estrada em poeira Velho sincero como então já se calou E a chaleira apodrecendo em ferrojada Até a sombra, amiga e companheira Onde o proveiro fazia sua testia E hoje em dia nada disso mais existe Sumiu tudo só querendo se abandonar Música 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 Pra chegar onde chegou este homem poderoso Os labirintos da vida enfrentaste corajoso Foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso, que exemplou maravilhoso Está no ar o programa Repontando Tradições Com o Gaúcho Alberi e o Chiquinho Gaúcho Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Estamos de volta, meus amigos, minhas amigas Hoje dia 14, 14 de novembro Já estamos na finaleira deste ano de 2022 Indo para o ano de 2023 Mas estamos chegando devagarito Boa tarde Caxias, boa tarde meu Rio Grande Boa tarde Paraná, boa tarde Santa Catarina Boa tarde meus amigos, meus amigos Minhas amigas de todas as querências Temos de volta, temos de volta Deixa eu ver quem está aí já com nós Uma tarde ensolarada aqui em Caxias do Sul Bateu água de manhã, choveu umas quantas vezes aqui em Caxias Amanhecemos com muita chuva Mas graças a Deus, deu já uma aliviada Já deu um solzinho agora de tarde Muito vento, muito vento Parecia até que era meio de agosto Que março vai dar Gustavo Santo da Cruz, boa noite Boa noite Gustavo, seja bem-vindo Bom feriado para você e a família Obrigado da companhia Aline Razier de Porto Alegre Um grande abraço Aline Razier de Porto Alegre Nosso muito obrigado da companhia Grande abraço para ela, para a família dela e para todos os seus amigos Nossos amigos aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Odilon Bilia, forte abraço de Santo Anjo, terra missioneira Irmão velho, sucesso sempre Deus abençoe vocês, boa semana Amém, nosso muito obrigado Irmão Odilon Bilia Paulo Matos, boa noite amigo de Santana do Livramento Meu parente aí, o Paulo Matos Palanqueado com nós aí de Santana do Livramento Nosso muito obrigado pela companhia Um grande abraço ao Paulo Matos aí que está palanqueadito com nós aí Santana do Livramento Terra linda, umas quantas vezes Aí do lado de Riveira Coisa boa, coisa boa Deixa eu ver, o Adroaldo Dal Pasquale Dal Pasquale está aí com nós também Nosso muito obrigado da companhia Expedito Labrão está aí com nós Então nosso muito obrigado a esses amigos Que estão chegando aqui para nosso encontro Nossa roda de chimarrão E a Bete Paese Boa noite amigo, boa noite querida amiga Bete Paese Essa semana aí nós perdemos O pai do Moisés Seu Renato Paese Muito meu amigo De muitos anos Então fica aqui nosso sentimento Aí a Dona Bete Paese E também Que era seu cunhado E também E também Ao Moisés O filho dele Que foi nosso vereador de Caxias do Sul Presidente da Câmara de Vereadoras de Caxias do Sul E meu grande amigo Já esteve aqui no meu galpão Tomando chimarrão comigo aqui O Moisés Quero muito bem o Moisés Aí o parente aí da Dona Bete Paese A Ângela Correia Pedroso Boa noite amigo de Santa Catarina Boa semana a todos Bom feriado Obrigado Ângela Um grande abraço para você e a família Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais está aí com nós Sidney Silva Boa noite Boa noite Sidney Obrigado pela companhia Um grande abraço Bom feriado para vocês aí Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você amigo Abre de Más Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Laura Nunes Roda Luiz Cabral Com certeza Laurinha Um grande abraço para você E para o papai Aí no Mato Grosso Palanqueadinho com nós aí Nosso muito obrigado Um grande abraço Deixa ver quem mais está aí com nós Não tem mais ninguém Então vamos tocar de ficha aqui Vamos tocar de ficha Farrancho missioneiro Vamos lá Asa Buja Aga Luiz Cabral Aga Luiz Cabral Gbliª UBITI O que o povo fica Me amara Glim Rede A galopita Glimgua Aga Luiz Cabral Glimgua Aga Luiz Cabral O que é isso? A galopita no mar, pois para a mão das venenas, nas patas do meu cabelo, todos caem a morena. Na casa ela me disse, que ainda está esperando, seu coração é só meu, passa os dias chorando. Seus pais são contra o casório, devirem aconselhando, mesmo com a família contra o meu cabelo. A galopita no mar, pois para a mão das venenas, A galopita no mar, pois para a mão das venenas, A galopita no mar, pois para a mão das venenas, nas patas do meu cabelo, todos caem a morena. Terei-te as leis sagradas, a mãe nunca foi pecado, Vou passar lá na capela, chamar o padre de lado. Só precisamos da bênção, pra tudo ser do suado, De hoje em canto e morena, estarem sempre a teu lado. A galopita no mar, pois para a mão das venenas, Nas patas do meu cabelo, pois para a mão das venenas. A galopita no mar, pois para a mão das venenas, Resilam a 10 e 15 minutos, temperatura em 21 graus. O somzinho dos milhares é de arrepiar o topete, né? Vamos ver quem tá aí por nós. Vamos dar uma olhadinha quem tá aí por nós. Vamos abaixar um pouco o fundo aí pra nós, por favor. Isso. Eita, lasqueira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui quem mais tá aí por nós. Sidney Silva, boa noite. Boa noite, Sidney. A Laurinha tá aí por nós também, né? Deixa eu ver quem mais. Adriano Gomes Nunes. Chegando, irmão. Forte abraço. Boa semana e bom feriado. Obrigado, meu amigo. Grande abraço a você também. Bom feriado. Ô, garganta, né? Serra Gaúcha tem uma barra, vai lá. José Oliveira, boa noite, meu amigo. A Benita e Cheirinha da Serra. Estou palanqueado no seu programa. Estou chimareando e assistindo o programa. O Macanudo... Ô, atualizou aqui. O Macanudo abraço do Bungle, velho. Sucesso, saúde, paz e tudo, irmão. Deus abençoe. Amém, meu amigo, meu irmão José. Um grande abraço pra você, a família. Aí na nossa querida e velha Passo Fundo, tche. Um grande abraço a todos aí. E bom chimarrão pra você, a família aí. Tá bom? Adriano Gomes. Só música de qualidade. Ah, não. Aqui tem que ser, né? Rádio Carreta Velha tem que ser, né? Eu quero ler aqui um chaspe, né? Da Vitória da Galeta e nós. Natal Sem Fome. Você deve dar uma água aí, que a minha garganta tá terrível, né? Natal Sem Fome. CTG Chineira de Prata. Alma... É... CTG Chineira de Prata, né? Aí de Alvorada. Natal Sem Fome, né? Obrigado. Ah, normalidade. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, aqui o Natal Sem Fome, né? Que é a Vitória da Gaita e seus convidados, é... E mais seus convidados. Estou fazendo a apresentação de envernada. Apresentações de envernada aí no baile, né? O dia 10 às 20 e 30 horas, né? O que me presta é um quilo de alimento? Não precibe mais um brinquedo, né? Então tá aí, né? O dia 10 às 20 e 30 horas. O Natal Sem Fome, aí da Vitória da Gaita e seus convidados. Aí, é... Aí em Alvorada, né? Fazendo essa... Essa grande integração aí, né? Para as pessoas que mais precisam, né? Então tá aí, depois vamos ler. Melhor aí, porque minha garganta hoje... Tá complicado. Faz uma semana que eu tô assim com a minha garganta, que aqui em Caxias o tempo esfria, o tempo esquenta e a garganta do vivente não aguenta. É, CTG Espora de Prata. Forte abraço do CTG Espora de Prata de Porto Alegre. Patrão Adhemar Silva. Pereira, vamos que vamos, Galo Velho. Ô, talasqueira, olha aí, ó. Um grande abraço ao... A patronagem aí, né? Do CTG Espora de Prata, aí de Porto Alegre, né? Aí na nossa companhia aí. Um grande abraço a todos aí, nosso muito obrigado. Romano Antônio Vick, aí tá aí o pai da Vitória. Boa noite, amigo da família Matos. Um forte abraço de duas voltas e meia aqui da família da Vitória, da Gaita e família. Um grande abraço pra você aí, pra Dona Bianca e também pra Vitória aí, né? Sucesso aí pra Vitória. E a Vitória agora passou a mão no violão lá, né? É, primeiro ela se atracou num bumbum legueiro, bateria, e agora, e agora num violão, né? Agora passou a mão no violão lá, tá, é, tá arrebentando corda lá. Eita, lasqueira, né? Essa é a Vitória da Gaita, né? Dia 26 eles vão estar aqui, aqui em Farropilha, numa cavagada aí do bem também, né? Arrecadando o alimento aí, né? Que coisa boa, que coisa boa, junto com o Adelar Borges aí. Maikinho do Acójunto, não me inveja, né? É isso que eu sempre digo, não me inveja, né? Não me inveja porque eu não invejo ninguém, né? Eu, aliás, eu bato palma pras pessoas, né? E quando as pessoas vão bem, eu me sinto bem, né? Eu fico triste quando as pessoas vão mal. Aí eu fico triste, né? Mas quando as pessoas vão bem, eu também vou bem, né? Saímos no trote e voltemos no galopio. Não sai daí que hoje é segunda-feira, mas é feriado, é feriado. Ah! Eu moro em casa simples, nunca tive um palacete, não adianta nem beijar, nem puxar o meu tapete. Cada cabeça merece o seu próprio capacete. Eu canto sem pretensões, sou índio desses rincões e também sem dar corrente. A boneca recebida, quando vou e quando venho, sou Deus que pode tirar esse valento que veio. Deus ajude meus colegas a todos que querem o bem. O dom que Deus me deu, eu sei que vou mais além. Por mostrar a minha classe, acho que vou mais alguém. Com carona eu me sustento, vivo só do meu talento e nunca envejei ninguém. Quando decabei seguida, quando vou e quando venho, sou Deus que pode tirar esse valento que veio. Eu sou novo, mas gerando, que tenho meus ideais. Eu nasci pra dar orgulho pra meus irmãos e meus pais. Minha família é unida, herança dos ancestrais. Deixo um abraço aos que ficam, nega aos que me criticam. Cada vez eu cresço mais, quando decabei seguida. Quando vou e quando venho, sou Deus que pode tirar esse valento que veio. Dezenove horas e vinte e dois minutos. Mais querida, minha terra. Que lindo é minha terra, vestida de verde. A gente se perde, bombeando horizontes. Água das fontes, murmúrios soam. E o canto das águas, salé pelos mãos. Oh, alirada, que coisa linda, que coisa buena, tia. Deixa ver quem mais tá aí palanqueado com nós. Que linda é minha terra, né? CTV fora de prata, melhora da garganta, meu amalo. Obrigado, meu amigo, né? É, aqui o locutor sem voz é um peixe fora d'água, né? Ivete Ertal, boa noite, abraço do tamanho de Santa Catarina. Obrigado, querida amiga Ivete Ertal, um abraço do tamanho do Rio Grande pra você aí, a família. Deixa ver quem mais tá aí com nós. CTV fora de prata, quem trabalha com a voz, garganta, tem que estar cem por cento. É verdade, é verdade, meus amigos, né? Quem trabalha com a voz tem que estar cem por cento, senão não tem jeito, né? Vitória da Gaita, boa noite, meus amigos, queridos, um forte abraço, aprenda a Regina de Matos e demais familiares e ouvintes. Obrigado, querida amiga Vitória, Vitória da Gaita, né? Que Deus te abençoe sempre. Essa prendinha estampa do Rio Grande, vai afinando a botoneira, não sai daí que você já vai cantar, né? Com violão ainda não, né? Com a botoneira, né? Não sai daí, Vitória, que você já vai cantar pra nós aí, né? Gilberto Matoso, boa noite, boa noite Gilberto, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. CTG espora de prata, amanhã no CTG espora de prata de Porto Alegre vai estar Joca Martins num jantar baile. 20 para solteiro, com direito a janta e casal 25, com direito a janta, começa às 20 horas. Olha aí, ó, que coisa boa, que coisa boa, né? Baratinho umas quantas vezes, né? Eu acho que não vai ter lugar pra todo mundo aí, né? Olha aí, ó, até vamos repetir aqui o chasque, né? Do CTG espora de prata. Amanhã no CTG espora de prata de Porto Alegre vai estar o Joca Martins num jantar baile. 20 para solteiro, olha só, 20 reais, não é nada, né? Para solteiro, com direito a janta e casal 25, né? Pelo amor de Deus, né? Com direito a janta começa às 20 horas. Então tá aí o convite do CTG espora de prata aí de Porto Alegre, com esse grande evento aí, com esse grande artista aí, também o Joca Martins, né? Roberto Mendes. Roberto Mendes foi ontem, ontem, né? O baile dele, né? Foi dia... Hã? Agora me perdi aqui, gente do céu, né? Hoje é 14, foi dia 11, né? Se não me engano, né? Eu tô mais perdido que cego em tiroteio, né? Roberto Mendes. Boa noite, meu amigo, irmão Albrei de Márcio e Dona Regina. Bom programa, um abraço a todos e boa recuperação da Dona Regina. Estamos juntos, sucesso sempre, amigo. Obrigado, meu amigo, meu irmão Roberto Mendes, né? Eu vi uma postagem aí, né? Sobre o baile do Roberto Mendes, aí da esposa do nosso saudoso, o seu Antônio, né? Da Dona Mara, né? A esposa dele, colocou aí que se for um sucesso. Então, parabéns, Roberto Mendes, você merece, você precisa, você merece aí pra fazer essa cirurgia de tantos anos de espera, de sofrimento, né? Porque é sofrimento, né? A pessoa esperar pra fazer uma cirurgia, fazer um implante ali numa prótese e não conseguir, né? Você paga um NSS uma vida inteira e aí quando você precisa de um auxílio, de um benefício, você não consegue, né? Eu espero que mude esse país, né? Mude isso, né? Porque é muito triste isso aí, né? A pessoa trabalha uma vida inteira, paga bastante, né? Porque não é pouco. Eu, quando tava trabalhando, eu pagava quase 500 reais por mês de NSS, né? Agora, vou me aposentar o ano que vem, se Deus quiser, né? Mas não tá fácil, né? Tô correndo atrás da máquina pra me aposentar, né? E às vezes, quando o cara precisa, não consegue, né? Então, você passa uma vida inteira pagando e quando você precisa, você não consegue. Mas o Roberto Mendes vai conseguir aí, os amigos estão agarrados com ele aí e com certeza absoluta, né? Deus é bom e Deus vai olhar pro nosso querido amigo Roberto Mendes aí e vai dar tudo certo. Aliás, já deu, já deu certo. Carlos Zengueski. Boa noite, amigo polaco, palanqueado aqui em Torres. Abraço. Olha aí o Carlos aí, o polaco, né? Palanqueado com nós aí em Torres, né? Então, um grande abraço aí pro polaco, né? Palanqueado com nós aí em Torres. Será que é o polaco aqui de Caxias? Será que é o polaco, né? Acho que não é, né? Acho que não é o polaco aqui de Caxias. Gilberto Matos manda uma dos mirins. Olha aí, é, tocamos agora há pouco, Gilberto, né? Tocamos agora há pouco uma dos mirins aí, né? Temos que ter cuidado, senão o direitos autorais tira nós do ar aqui, né? Mas vamos tocando, vamos tocando. Tem que ser um pedacinho agora, um pedacinho depois, vamos tocando. Maria do Carmo Colombo. Ô, essa querida amiga, né? Um grande abraço pra você, pro senhor Neri. Que Deus abençoe vocês, esse casal de amigos maravilhosos aí, né? Já fazem parte da família, da carreta velha aqui, da família Matos, né? Então, um grande abraço pra vocês. Obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês sempre, né? E eu to aguardando vocês aqui no rancho, pra nós tomarmos um chimarrão junto, pra nós darmos umas risadas junto aqui, tá bom? CTG, esporna de prata, cardápio, arroz, feijoada, salada e carne. Olha aí, tem até carne, né? Por esse preço aí eu achei que não tinha nem carne, né? Porque é louco de barato, né? Se eu morasse aí perto de Porto Alegre, eu ia fazer um válido do Chiquinho aqui. Ah, mas eu ia lá comer. É, eu ia prender a regina lá, né? Não, mas o casal, 25, né? 25 reais, olha aí, Roberto Mendes, né? 25 reais é muito barato, né? Um cardápio pra dançar um baile com o Joca Matins, né? É muito barato, muito barato, né? Mas, é, eles têm condição de fazer, né? Vocês têm condição de fazer, que bom, né? Vai tá lotado, com certeza, né? Mas o pessoal tem que ficar esperto, porque não chega lá e depois não tem ingresso. Roberto Mendes, obrigado, meu amigo, que Deus abençoe sempre vocês também, né? Mas, com certeza, Roberto Mendes, com certeza, tamo junto, no mesmo barco, remando na mesma direção, em direção ao nosso pai criador, né? Falar nisso, depois eu quero ler aqui umas pessoas que faleceram aí, né? Amigos nossos aqui de Caxias, que eu tava passando no esquecimento. A correria é tão grande, mas é tão grande que a gente acaba esquecendo, né? Nós perdemos aqui, há umas duas semanas atrás, um grande patrão de rodeio aqui, o Solimar Daneluz, né? Primeiro perdemos aí um parente dele, que era nosso grande amigo aqui, foi deputado também, né? Também nós deixou aí o Ricardo Daneluz, né? Deixou nós muito novo, né? O Daneluz aí deixou nós muito novo. E agora... Não, o Ricardo é o filho dele, né? É, o outro, agora esqueci o Daneluz aí, que era deputado aqui, que morreu, né? Agora esqueci o nome dele. Mas foi vereador, foi deputado, né? E agora o Solimar aí, que era patrão aí de uma cancha de laço aqui em Caxias do Sul, né? De uma cancha de rodeio, né? Aqui na Vila Oliva, né? E um grande tradicionalista, né? Que nós deixou aí também, né? Então o nosso sentimento à família dele, a todos que... Os amigos aí do Solimar Daneluz, que nós deixou a semana retrasada, né? Deixa eu ver... Maria do Carmo, boa noite, seu Beri. Olha aí, boa noite, querida amiga Maria do Carmo, né? Seja bem-vinda, um grande abraço para você e para o meu amigo aí, o seu esposo, o seu Meri. Um grande abraço para vocês. Adelar Borges, chegando aqui. Tamo junto, palanqueado. Ô, meu amigo, hoje me ligou o Adelar, né? O Adelar aqui do bairro Santa Fé, né? E eu achei que era o Adelar. Dizendo, eu estou lá em tal lugar, preciso de uma barraca tua e tal. Mas o que o Adelar está fazendo lá, né? Mas não, era um outro Adelar aqui do Santa Fé, né? Então vai um abraço aí ao Adelar e à Duda, né? Um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe sempre vocês, tá bom, Adelar? E o dia 26 aí, a Vitória da Gaita, se não tiver um cavalo para ela aí, vai ter que ser na tua garupa aí para fazer a arrecadação dos alimentos aí na região de Farroupilha, né? A Vitória da Gaita está subindo aí. Ela, Dona Bianca, seu Rumar. Tu vai ter que arrumar três cavalos, né? Ah, o Chiquinho diz que vai também, hein? O Chiquinho diz que vai também, né? Ah, mas você tem as mulas tuas. Você tem os teus burros, tu vai a cavalo no burro, né? Ainda tem aqueles burros que tu trouxe do Nordeste para vender aqui? Lá não tem mais. Mas tem um, tem um para você acompanhar o... Para tu acompanhar o Adelar. Ah, mas eu te arrumo um burro. Eu te arrumo um burro para tu ir. Eu arrumo um parente teu para tu ir a cavalo. Maria... Maria... Boa noite, ótimo feriado. Abraço, compartilhei. Obrigado, querida amiga Marli. É, hoje nós não temos compartilhado. Hoje temos contando com os amigos aí. Adelar Borges. Abraço a Maria do Carmo Colombo. Olha aí, ó. O carinho que o pessoal tem por ela aí, pelo seu esposo. Esse é o Neri, né? José Oliveira. Esse chimarrão é de patrão. É do jeito da nossa terra, meu amigo Alberi. Parabéns. Um grande gaúcho que tem que ser. O chimarrão gaúcho mesmo. Um grande abraço para toda a família do senhor. Um grande abraço do Bugreveio. É, muita saúde. É, atualizou saúde para a prenda Regina e para o senhor também. E toda a família amiga. Olha aí, nós somos muito obrigados, meu amigo. Meu conterrâneo aí de Passo Fundo, Soledade aí, né? Nessa região toda. Aí nós mandemos, né? Nós mandemos nessa região. Quer dizer, eu mandava agora, está só ele aí mandando, né? Eu estou aqui para o lado de Caxias agora. Maria do Carmo Colombo. Boa noite, seu Roberto Mendes. Olha aí, ó. Eles que se encontraram lá no jantar da prenda Regina, lá nos pavilhões da festa da uva, já fizeram uma grande amizade aí, ó. Que coisa boa. Por isso que eu digo, os amigos têm que se encontrar, né? Os amigos têm que se encontrar, têm que conversar, têm que se abraçar. Porque nossa vida é curta, né? Nossa passagem aqui é rápida, né? Adelar Bonge, abraço do tio Roberto. Olha aí, ó. Abraço para o tio Roberto aí, né? Boa noite, minha amiga Maria do Carmo. Um abraço, diz o Roberto Mendes aqui, né? Ceteges, para de prata. É, também vai estar conosco o humorista Cris Pereira. O Galdêncio vai contar os causos durante o bairro do Joaca Martins. Olha aí, ó. Que coisa boa, que coisa boa, né? Olha aí, o povo tem que aproveitar então, né? Maria do Carmo Colombo, aprenda a Regina, como está? Está se recuperando bem, minha querida amiga. Graças a Deus, né? O Adelar e a Dona Bianca, esse é o Vumara, Vitória da Gaita, Gaúchi Missioneiro. E tantos outros aí, nós fizemos uma surpresa aqui no galpão, Maria, né? E até dançar uma meia música, é uma meia, né? Não chegou uma música inteira, né? Mas até dançar uma musiquinha, ela conseguiu, né? Para quem estava numa cadeira de roda, há pouco tempo, isso era quase impossível. Mas, diante de Deus, nada é impossível. Nada. Eu já me convenci disso, né? Que, diante de Deus e da vontade da pessoa, da mente da pessoa, nada é impossível. Então, graças a Deus, está se recuperando bem. E logo, eu quero vocês aqui também, para nós tomar um chimarrão junto, né? Maurício Missioneiro, boa noite. Chegando devagarito, abraço a todos. Amigo Maurício Missioneiro, um grande abraço para você e a família Tauravé. Obrigado pela companhia. A Maria do Carmo Colombo, boa noite, amigo Adelar Borges. Graças a Deus, diz ela aqui. Amém, querida amiga, né? É verdade, né? A gente tem que se agarrar com os amigos, mas também com Deus, né? Porque os amigos são os enviados de Deus, né? São, né? Os amigos são. Os parentes, nem tanto. Os parentes, nem tanto, né? São enviados por outros caminhos. Maria Ferreira, boa noite, dona Regina. Ô, Maria Ferreira está aqui com nós. Um grande abraço a essa querida amiga aí, que eu não conheço pessoalmente. Mas espiritualmente também estamos juntos, né? Obrigado pela companhia, Maria, né? É a Maria que é muito amiga aí do... Também do nosso amigo... Do nosso amigo Adelar Borges, né? E, de vez em quando, né? A gente pega no pé do Adelar. Eu e ela aí, pegueiamos no pé do Adelar aí, né? Esse dia ele ficando, nós pegávamos no pé dele aí por causa da pipa de vinho dele. Ele mandou lá uns garrafos de vinho para ela lá, né? Grande abraço a Maria Ferreira, que está aí com nós. CTG... Epa, agora a espalizou aqui. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. CTG, espora de prata, crianças e jovens com 16 anos. Não paga. Olha aí, ó. Não paga. Olha aí, né? Olha aí, ó. É... Bueno, bom demais, né? Maria Ferreira... Opa! Maria... É... Maria Ferreira. João Francisco manda um abraço para você, seu Abelie. Olha aí. Muito obrigado. Dá um abraço do tamanho do Rio Grande para esse peãozinho aí também, tá bom? Grande abraço, aliás, a todos vocês aí, né? A todos vocês que estão aí com nós aí... Aí na fronteira, palanqueadinho com nós aí. Nosso muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Adelar Borges, abraço ao Romar Antônio Vickler. Olha aí, ó. Eita, o pai da vitória. É... Maria Ferreira mandou um coração para nós. Coisa boa, coisa boina, né? Isso aqui é bom demais. Ainda mais vermelho, né? É... Agora virou um timão, né? Ficou de vice-campeão. É... Meu Inter, velho, Colorado, velho. Ficou de vice-campeão, né? Deu... Deu... Deu um show de bola no campeão, né? É... Eu até me... Aí o Chiquinho fofoqueiro aqui, né? É... Adelar disse... Ah, não. O Chiquinho aqui é... 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 É gremista doente. Mas nós se demos bem, né? Eu sou colorado. Ele é gremista doente. Não! Isso o Palmeiras deixou de ganhar. Não! O patrãozinho não vai nessa, não. O Palmeiras deixou de ganhar. Já tava... Já tava com a taça na mão. Ah, deixou. Ah, deixou. Ganharam porque tiraram raça, Chiquinho. Ganharam porque tiraram raça, né? Botaram raça na chuteira. Agora nós temos treinador, né? Temos o Celso Routo. O Celso Routo. Ah, não é ele? Ah, não é ele? Ah? Ah! Vê como eu acompanho o jogo, né? É o mano Menezes? É o mano? Ah, que maravilhado. Vê como eu sou. Eu sou esportista. Maria do Carmo Colombo. Boa noite, amiga Maria Ferreira. Olha aí, que coisa boa. Que coisa boa, né? É, o negócio meu pra primeira onda, né? Da segunda onda foi pra primeira. Adelar Borges. Boa noite. Bianca Alves. Olha aí, ó. Deixa ver quem mais tá aí com nós. Deixa ver quem mais. A Maria Ferreira tá aí com nós, né? Antônio Pinto, do Estado do Acre. Para Antônio Alberi. Acho que tá ali. Ô, Tocaio. Um grande abraço pra você aí, Tocaio. Aí, no Estado do Acre. Aí, palanqueadinho com nós aí. Nosso muito obrigado. Um grande abraço pra você e a família aí, meu chará aí, né? CTG, espora de prata, tem sobremesa, doce de leite. Olha aí, ó. Nossa, que tal, né? Não, não é de búfala. O Chiquinho já colocou aqui que é de búfala. Você tá assistindo muita TV. Você tá assistindo muita TV. Não é de búfala, homem do céu. Pois é, eu assisti aquilo também no Globo Repórter, né? Leite de búfala. Não, não. Muito obrigado. Não, eu tomo leite de cabrinho. Tomo leite de cabrinho, mas não de búfala não, não tomo. Não, não, não. É, não é búfala. De camelo. De camelo, homem do céu. De camelo. Não, de búfala é bom. De camelo, não, você viu, foi de camelo, né? Aqui, ó, homem do céu, agora aqui, né? Não é de búfala. Leite de camelo. Eu vi o pessoal tirando lá no deserto, lá, onde vai ser a copa lá, né? Tirando leite de camelo. Ah, não, de camelo eu não tomo. De búfala eu tomo. De búfala eu já tomei. É bom? Não, de camelo não. Não, 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 não. Tá louco, olha o tamanho daquele bicho, né? Não, não, não. Vai que a gente começa a crescer e não paga mais. É, Paulo Machado Gaiteiro Pirulito. Ô, meu amigo Pirulito, um grande abraço. Pra quem não sabe quem é o Pirulito, né? É o gaiteiro do nosso saudoso Gildo de Freita, né? Depois vou largar uma aí, é, do Gildo aí, em homenagem ao nosso amigo Paulo Machado Gaiteiro Pirulito, né? Grande abraço, amigo Alperi, de Mato, toda a escuta. Um grande abraço pra você, é uma honra, um privilégio ter você aí na audiência com nós, né? Nosso amigo aí, o Paulo Machado, né? Gaiteiro Pirulito, né? Foi gaiteiro por muitos e muitos anos aí do nosso saudoso Gildo de Freita, né? E aí eu perguntei pro Pirulito como é que era o Gildo, né? Porque ele tinha uma cara de muito bravo, né? Ele tinha um jeitão de muito bravo, né? Um cara perigoso, né? Aí eles tinham o lado bom e o lado ruim, conforme a música dele, ele era, né? Conforme a música dele, ele era, o lado bom e o lado ruim. Mas todos nós temos esse lado, né, Pirulito? Todos nós temos esse lado bom e o lado ruim, né? Às vezes somos bons, dependendo da situação, nós somos ruins, né? Grande abraço pra esse grande gaiteiro que eu tive a honra, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de receber ele aqui no galpão do Gaúcho Alberi, né? E recebemos meio improvisado, porque não me avisaram nada, o Adelar aí, a dona Bianca aí, o Silvinca e a Silvumar e a Bianca, né? Aliás, e a Vitória me fizeram essa surpresa aí, quando eu vi, tá um todo aqui dentro, o meu galpãozinho ali. Maria Ferreira, boa noite, Maria do Carmo! Olha aí, um grande abraço aí, então, né? Pra Maria do Carmo, da Maria Ferreira. Adelar Borja, abraço do Dindo, a Vitória da Gaeta. Olha aí, vai se preparando, Dindo, né? Você vai ter que dar de presente, aquele cavalinho que você prometeu pra ela, né? É, ela tá esperando. Ela vai levar dessa vez, ela vai levar, ela vai montar aqui, vai desensilhar só lá em Bom Progresso, né? É, o Chiquinho que me falou isso, né? Ela vai ensilhar ele aqui, vai desensilhar só lá em Bom Progresso. Você não vai ver mais aquele cavalinho lá. Maria, deixa eu ver, Maria Ferreira, boa noite, Vitória da Gaeta. Ah, não, Vitória, é, Vitória da Gaeta aqui, né? É, deixa eu ver, Jorge Lam, Jorge de Novo Hamburgo, curtindo o programa. E a Janete Lam, olha aí, ó, um grande abraço pro Jorge e pra Dona Janete aí. E um bom feriado pra vocês aí de Novo Hamburgo, né? Palanqueadinhos com nós aí, que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais aí, Adelar Borges, abraço, Maria Ferreira, olha aí, ó. E o vinho da Dona Maria, cadê o vinho, meu amigo Adelar? Já mandou o vinho lá pra ela, aquele que tu mandou, ela já acabou, já cê foi, né? Tá esperando mais um garrafão lá. Maria Ferreira, boa noite, Adelar, olha aí, ó. Olha aí, Maria Ferreira, vamos cobrar o vinho aí pro Adelar aí, que você nessa região aí não tem vinho bom, tem que ir aqui dar certo, né? Não tem, não tem que ir aqui, né? Não é porque não tem o vinho, não, tem sim, tem sim. Wagner Secuni, boa noite, meu amigo, uma grande semana pro amigo. Olha aí, ó, um grande abraço pra você, Wagner, pra você e pra família também. Um abençoado rato de, aí, de feriado. Festa que eu digo, porque só tem mais amanhã, né? Maria Ferreira, João Francisco, manda um abraço pra você, Adelar Bojo, olha aí, ó. Só se mandar um garrafão de vinho, né? Senão não tem um abraço. Para de falar isso, Chiquinho, daí eu repito aqui, ó. Eu tenho que repetir o que o outro fala aqui, ó. Não me leve a mala aí, Adelar, porque eu tenho que repetir o que o Chiquinho fala aqui, né? E ele falou a voz, só se mandar um garrafão. Maria Ferreira, João Francisco, manda um abraço para todos os ouvidos, olha aí, ó. É, viu, agora sim, agora tá certo, né? Renato Hoffman, boa noite, Joaçaba, Santa Catarina. Olha aí, ó, palanqueado com nós aí o Renato. Vamos deixar assim. Renato de Joaçaba, Santa Catarina, né? O sobrenome tá difícil, não é que é? Vamos ter que fazer um curso de inglês? Trovador Sabino Vargas, boa noite, Gabuchada. Aquele abraço, missioneiro. Olha aí, Sabino Vargas, grande trovador. Nossa, muito obrigado pela companhia. E não sai daí, Sabino. Pior que eu não tô sem o meu computador aqui, né? Queimou e eu não tô achando uma pessoa que arrume bem aqui em Caxias. Não tô achando. Por incrível que pareça, a cidade mais, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, né? Tá difícil de eu achar uma eletrônica de confiança que arrume um computador aqui em Caxias. Tá muito difícil. Você leva num, fica uma semana, não te devolve, não bota a mão. Aí você vai no outro, né? Porque não pode pegar, porque é fim de ano, né? E assim por diante. Tá uma barba, né? Acho que eu vou tirar um curso de... Eu vou comprar um serrote, uns martelos e vou tirar um curso de computador, eu mesmo arrumado. Deixa eu ver. Maria Ferreira, boa noite, Amaral. Olha aqui a Maria Ferreira, dando boa noite pro Amaral. Sei que o Amaral tá por aqui. Adelar Barbosa, Adelar Barbosa, boa noite, um forte abraço, Gauchada, boa... Olha aí, ó. O Adelar Barbosa tá aí com nós. Um grande abraço, seja bem-vindo, obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem mais tá aí. A Maria. A Maria. Deixa eu ver. Agora travou, meu. Aqui, agora destravou. Ele vai mandar mais um. Olha aí, ó. Ah, com certeza, né? Vai mandar mais um vinho aí pra Maria. A nossa amiga Maria aí, né? Eu não mando porque eu não tomo, né? Eu não mando pra você aí porque eu não tomo. Não tenho mesmo em casa. Se eu tivesse, eu mandava. Maria Ferreira, estou tomando um chá porque não tenho vinho. Olha aí, que coisa triste, Maria. Mas não me diga isso. Me deu vontade de chorar agora. Será que o Adelar tá chorando também? Hã? Será? Né? É triste isso. Né? A pessoa quer tomar um golinho de vinho e não ter. Ô, Adelar! Ô, companheiro velho, né? Manda aí um garrafãozinho de vinho pra ela amanhã. Mas amanhã já, homem do céu. Senão, né? Ela pode parar no plantão, né? Tá louco? Deixa ver... Deixa ver quem mais tá aí com nós. Deixa ver quem mais tá aí com nós. Vou mandar todo mundo que vou trazer vinho para as missões também. Pra cá não tem vinho. Vou, 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 vinho bom, né? Vou falar com o Adelar. Isso aí, meu amigo. Isso aí. O Adelar sabe tudo de vinho. Eu não entendo nada de vinho. Eu sou brasileiro. O Adelar é boge, mas ele tem um sangue italiano aí. Ele puxa um italiano aqui. Nossa! Né? Puxa, é uma pipa, né? É uma pipa aí que, nossa, ele conhece tudo, né? Eu sou brasileiro. Vim lá de Passufu, não conheço vinho. Tô no meio dos gringos aqui, mas não conheço vinho, né? Se me derem vinagre pra tomar, eu tomo. Não sei. Qual é o vinho bom? Qual é o vinho... Até porque não bebo mesmo, né? Mas o Adelar também não bebe, mas conhece tudo de vinho aí, né? Ele tem uma pipa lá, acho que cabe uns dois mililitros. Ah! E agora ele escondeu a pipa, né? É, agora ele escondeu. Acho que tava muita gente. Pedindo, né? O vinho dele, né? Ele escondeu a pipa. Agora ele tá lá sem a pipa. Deixa ver quem mais... Adelar Borja. Não, ah... Não, Francisco vai... Ah, vai vir... Ficar com um mês aqui comigo nas férias. Ah, o João Francisco vai ficar um mês com ele aí. Olha aí, ó. Ah, bom. Aí já leva um monte de vinho, né? Aí já leva um cargueiro de vinho. Cláudio, Cátia, Valério. Oh! Meu amigo Bagé. Um abraço, meu amigo Teixeirinha. Ótimo programa. Obrigado, meu amigo Bagé. Um grande abraço pra você, a família. Aí palanqueado com nós, meu amigo Bagé, né? Verônica de Oliveira Sartori. Oh, querida amiga. Fazia tempo que eu não via ela aqui, né? Essa é a solução ao... Essa... Essa solução nós mesmos arruma. Olha aí, ó. Um grande abraço à Verônica de Oliveira Sartori aí de Porto Alegre, palanqueadinha com nós. Um grande abraço a essa pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas espiritualmente. Tamo junto há muito tempo, né? Há muito tempo que ela me acompanha aí na nossa programação. Então, um grande abraço pra você. Eu fui a Porto Alegre, fiquei de lá visitar ela e acabou não dando tempo, esses tempos, né? Não consegui chegar. Até lembrei, eu tava lá na Assembleia Legislativa, né? Fui visitar lá o presidente da Assembleia e aí tinha a hora marcada. Não consegui visitar a Verônica aí em Porto Alegre. Mas a hora que der eu vou lá visitar ela, né? Com certeza me escutou devendo um abraço pra ela. Mas um abraço pessoalmente. Rogério Pedroso, boa noite! Meu amigo Rogério Pedroso, um grande abraço pra você, Itaura Bé. Sucesso aí, tá bom, Rogério? Grande abraço! Adelardo Boge, João Francisco vai vir. Olha aí, ó. É, com certeza, né? Com certeza vai vir sim, né? Guilho Reis, boa noite! Tudo certo? Opa! Tudo certo? Vinho bom, Marcos James. Esse conhece de mim, esse aí conhece de mim, né? Um grande abraço, com um grande abraço aí ao Guilho Reis e a sua família aí, palanqueado conosco, né? Meu vizinho aqui, mas esse conhece, esse aí conhece de mim. Maria Ferreira, espera, espera que o João Francisco vai, Adelardo Boge, olha aí, olha, é, vai vir pra cá, né? Tem que vir aqui na carreta a ver também. Josimar Ferreira, lá da Paraíba, boa noite, Alberia e Regina, boa noite, meu amigo, meu irmão aí da Paraíba, palanqueadinho conosco aí, que coisa boa, que coisa buena, né? Um grande abraço pra você, pra dona Josselma, pra Prendinha aí, né? Ana Luisa e pra todos aí na Paraíba, palanqueado conosco, pro João lá no Rio de Janeiro, pro teu primo João, lá no Rio de Janeiro, pra família dele também, vai aquele abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Maria Ferreira, você me manda o vinho pelo João Adelardo Boge, olha aí, ó, ah, mas será que o João vai conseguir levar tudo esse vinho, né? Porque é bastante, não é pouco. Vitória da Gaita, estampa ruminense, olha aí, ó, saímos do outro lado e voltamos na Lapa e não saiam daí que hoje é segunda-feira e é feriado, que coisa boa, né? Ai, vai dar a ver, feliado? Ana Voiso, Guerreira. Na, da Alescoga, da Alescoga. i Quando eu abro minha gaiça, eu animo a parada É orgulho quando eu toco lá no capão do palhada Sou estampa do rio grande para muita gaiçada Sou estampa do rio grande para muita gaiçada Lá fila no interior, meu franço não tem grãmela Sou estampa do rio grande para muita gaiçada 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 Mulher bonita é a mulher do meu vizinho Sou estampa do rio grande para muita gaiçada 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 Um dia desses vou tomar um pingão Vou roubar minha vizinha e deixar o vizinho na mão Um dia desses vou tomar um pingão Vou roubar minha vizinha e deixar o vizinho na mão Mulher bonita é a mulher do meu vizinho Por ser tão bela até fiz este versinho Mulher bonita é a mulher do meu vizinho Por ser tão bela até fiz este versinho Está no ar o programa Repuntando Tradições Com o gaúcho Alberi e o Chiquinho Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repuntando Tradições Repuntando Tradições Temos de volta, temos de volta Agora que hora é, agora que hora é Vamos ver como é que está o tempo aqui em Caxias O Adelar quer saber, o Adelar quer encher os cavalos e quer saber como é que está aqui Umidade relativa do ar Cinquenta e seis por cento Temperatura, vinte e um graus Está louco, está louco de especial, já dá para sair e dar uma camperiada Verônica de Oliveira Sartori Estou na espera, estou aqui no Lame Perdi minha filha, mas estou sempre contigo E continua Sartori Querida amiga, é verdade Eu queria tanto dar um abraço àquela tua filhinha E não tive tempo Por isso que eu digo Quando a gente tem que visitar alguém A gente tem que dizer Olha, amanhã eu vou E pronto Porque Ela é tão querida Eu acompanhei Você sabe disso Verônica, que eu acompanhei vocês A tua caminhada Através das redes sociais Então foi muito triste Muito triste mesmo A gente que é pai É muito triste Mas Deus Dizem que Deus sabe o que faz Então a gente tem que Ainda agradecer a Deus Porque ela não sofreu Não sofreu E Deus levou ela Mas deixa um vazio Muito grande E que jamais Vai ser substituído Por nada Nesse mundo Por nada Porque os filhos da gente Não tem o que substituir Não tem Eu sempre digo Me tire um pedaço de mim Mas não me tire um filho Me tirem a minha vida Me tirem a minha vida Mas não tirem o filho de mim Porque filho é filho Eu fico triste Quando eu vejo Pais abandonando filhos Mães abandonando filhos Espancando filhos Judiando de filhos Não façam isso Não façam isso Por que que colocam no mundo Então Por que que colocam no mundo Eles não tem culpa De estarem no mundo Desculpados somos nós Os pais Então nós Temos uma responsabilidade De gerir nossos filhos Até que nós Consiga Por isso que tem aquele ditado Que filho criado Preocupação dobrada E é verdade Porque quanto mais Eles estão criados Mais a gente se preocupa Mas não é todos Maria Ferreira Sucesso sempre Vitória Olha aí A Vitória Sucesso sempre E ela está aqui Ela está aqui A Vitória está aqui Essa prendinha estampa Do Rio Grande Ao qual eu A gente Nós todos Aqui temos Um carinho muito grande E torcemos Cada vez mais Que ela suba Cada vez mais Que ela alcance O objetivo Que ela já traçou Para a sua vida Desde pequenininha Já Com a sua gaitinha Botoneira Traçando o seu caminho E amparada Pelo pai E pela mãe Que é o mais importante O mais importante Disso tudo É a força Que o pai E a mãe Dão Os amigos Dão força Mas É temporário Os amigos Eles são passageiros Na nossa vida Agora a família Não O pai e a mãe É para sempre E quando um pai E quando um pai E uma mãe Abraçam um filho Para sempre Então é para sempre E a Vitória Está traçando já A sua trajetória Graças a Deus Está Um grande sucesso Já E vai ser cada vez mais Com certeza Absoluta Falar nisso Ela está fazendo Um evento Aqui Eu vi uma frase Que ela colocou Aqui Se não me engano Parece que ela disse Que veio ao mundo Para fazer o bem Com certeza Absoluta Você foi um anjo Que Deus mandou Para o teu pai E para a tua mãe Para fazer o bem Porque olha aqui Natal sem fome Participação Vitória da Gaita E mais os convidados Apresentação De invernadas E baile Dia 10 Às 20h30 Então olha aqui Queridos amigos Está chegando Mais o final de ano E mais do que nunca Contamos com A sua colaboração Realizamos um grande evento Com a proposta De trazer alegria E ajudar diversas famílias Crianças No combate à fome Venha fazer parte Conosco E o ingresso É um quilo De alimento Não perecível E mais um brinquedo Então está aí O convite Dia 10 Quem quiser mais De informação Entra em contato Com a Vitória Com o seu pai Com o seu Marvink Através Do Facebook Ou então Pelo celular Olha aqui 051-997-55-4269 Olha aqui 051-997-55-4269 É só entrar em contato É só entrar em contato Com a Vitória Que já tem mais informações Sobre isso aqui Sobre esse evento Que ela e os pais dela Estão organizando Esse aqui nós vamos É o dia 10 de dezembro Nós temos tempo ainda Para fazer Muitas chamadas aqui E vamos ajudar Da maneira que nós podemos Que é Esguelando aqui A data Para que as pessoas Participem Aí em Alvorada Em Alvorada Na rua José Do Patrocínio Jardim Porto Alegre 235 Tá bom? Então é aí em Alvorada Esse grande evento Vitória da Gaita Muito obrigado Meu amigo Albrei de Mato Teixeira da Serra Um forte abraço Não, não tem que agradecer Nós é que temos que agradecer Por você estar Dentro da nossa família Com o teu pai Com a tua mamãe Né? Esse carinho que vocês têm Por nós todos aqui na Serra Né? Por Adelar Por tanta gente que vocês têm É Rogério Pedroso Vitória Olha aí ó Batendo palma Rogério Pedroso Aí pra Vitória A Laura Nunes Oi, boa noite Tudo bem com você? Amigo Um abraço Regina Márcio Laura Nunes Que é pro grande Olha aí ó Saúde E abençoe a sua vida Olha aí A Regina tá Tirando uma soneca Tá descansando um pouquinho Né? Recebeu visita Hoje de tarde Fez um artesanatozinho Né? Então esse pouquinho Ela tá Desenvolvendo aí Né? Vitória da Gaita Que triste Isto É verdade Né? É verdade Né? É o que eu digo sempre Né? É... Acho que ela tá falando aí Da filha da... Da Verônica Né? A Verônica Teve um... Né? Ela era cadeirante Né? Teve... É... É... Depois as coisas Se complicaram Né? E ela lutou Mas lutou De unhas e dente Como a mãe Leoa Luta Né? Mas Deus traçou Né? O pouco Pouco tempo Pra ela ficar com a mãe Mas eu tenho certeza Que esse pouco tempo Que ela ficou com a mãe Né? É... A mãe dela A dona Verônica Aí deve É... Ter enchido o coração De alegria E vai levar Essa alegria Pro resto da vida Porque ela tinha um sorriso Tão lindo Né? Uma menina tão linda Acho que tinha 10, 12 anos Também, né? É... Uma menina muito linda Pelo jeito Muito querida Né? Mas A gente não Não domina A nossa vida Né? Quem domina A nossa vida É Deus Né? Por isso que eu digo Né? A gente tem que aproveitar Cada minuto Cada segundo Da nossa vida Né? É... Viver bem Com a família Viver bem Com os amigos Né? É... Porque a nossa passagem É tão curta Né? Então tudo que você Fizer de bom Vai ficar E se fizer alguma coisa De ruim Vai ficar também Né? Mas vai ser lembrado De outra maneira Né? Vai ser lembrado De outra maneira Com certeza Vitória da Gaita Muito obrigado Minha querida Amiga Maria Ferreira Um abraço Olha aí, ó Deixa ver Quem mais Tá aí com nós Deixa dar Mas a Verônica Né? É uma pessoa Não conheço Já disse Que não conheço Ela pessoalmente Mas Dá pra ver Que é uma pessoa Muito forte Né? Uma guerreira Uma batalhadora Né? E É claro Superar não vai nunca Né? Mas Pelo menos Dá uma acalmada No coração Né? Lembrar das coisas Boas que ela deixou Né? Que a prendinha dela Deixou Maria Rosa Ramos Oliveira Estamos juntos Assistindo esse maravilhoso Programa Aqui de Cascavel Paraná Um grande abraço A vocês aí Maria Rosa Né? Pra você Pra família Uma abençoada semana Né? Muita saúde Muita paz Muita alegria Pra vocês todos De Cascavel No Paraná Tem muitos amigos Que nos acompanha Aí Né? Amigos que eu conheço Pessoalmente Aí E outros que não conheço Pessoalmente Mas que somos amigos Aqui no Facebook Né? Vitória da Gaita Isso mesmo Meu amigo Alberi de Matos Teixeira da Serra Descobri meu dom Fazer o bem Sem olhar aqui É o que eu estou dizendo Né? Esse dom você já trouxe Espiritualmente Junto contigo Né? Pro berço da família Pra ajudar as pessoas Né? Meu amigo Chiquinho O que nós vamos ouvir agora Uma zambuja Né? Vamos Depois o Nelson Corrêa Vai cantar aqui também Né? Deixa eu ver Uma zambuja Vai cantar mais uma Depois o Nelson Não coloquei nenhuma Do Nelson hoje Né? Pois é Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Há muito tempo Que eu e a minha nega velha Não tinha uma grande ideia Dessas de se invejar Há solito na hora Do chimarrão Balançou o coração E nós resolvemos dançar Ela me disse Que eu queria Meu destino Ele está meio comprido Mas já foi um barinhar Tuas bombas Elas já estão passadas Tuas botas Bem achadas É só você se arrumar Vamos pro baile Vamos pro baile Meus amigos Um abraço A zambuja Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Já no caminho Nós trocamos Vamos beijando Com prova de carinho Para as coisas Se ajeitando Ela falou Tá entendendo O calor e bom Logo meu amor Que o baile Tá começando Paguei O cara Se meteu Lá pra dentro E eu prometo Eu sustento Eu levei Ela Pra dançar E vem juntinho Outro agarradinho Parecia No trotinho Começando A namoragem Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Lá umas horas Ele estava Meio suado Um pouquinho Até cansado Decidimos Se sentar Dei uma olhada Lá pro lado Do loto E já dei logo Um garçom Um homem velho Vem a cá Trago uma certa Daquelas Beijeladinha Da garrafa Bem suadinha Que hoje a noite Vai bombar E o caiteiro Agarrado Na oito Baixa E a morena Do meu braço Eu nem vi A noite passar Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear E dou o baile Se vandeando Lá pro rancho Parceiro Que nem Deus Vem subindo água Pra nadar Só uma coisa Não me saia Da ideia De tirar as portas A velha Dos pés É meio descansar E a nega velha E a nega velha Tava louca É parceira Por dançar A noite inteira Parecia 15 anos Aquele baile Parece até brincadeira Não me lembra Nas cadeiras Que viviam Se queixando Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Vamos pro baile Vamos dançar A nega velha Hoje vai saracotear Não socorrei Lá vamos Vamos dançar E cantando assim Como o Rio Grande Gaúcho Toda festa É mais bonita Eles fazem Outros pagos Mas quem conhece Acredita No fã do Rio Grande É uma noite De alegria Amanhecendo Cantando Dele Trago Cantoria Ao som do H Tamanheiro Fã do Amanhã Esse dia É bem desse jeito Tamanheiro Quem conhece O meu programa E comprova Esta verdade Que é terra boa De fato E de muita hospitalidade Terra de gateiro Que toca Como ninguém Cantador Bem afinado Aqui se encontra Também E a beleza E a beleza Quando eu pago Outra querência Não tem O meu livro É de gaúcho Eu canto com devoção O seu cria Desta terra E morro A floresta E chão Na bandeira Moda antiga Hospital E nem sem luxo Na defesa Desta paga Morro Queimando cartucho E nem preciso dizer Que me orgulho Desse carrujo Deixa eu dar uma olhadinha aqui E eu quero mandar um abraço Ao pessoal daqui De Bento Gonçalves Que está palanqueado Com nós Nosso muito obrigado Ao Zito Zanella Está palanqueado Com nós Lá no Santa Rosa Do Paraguai Um grande abraço A esse grande amigo Que está aí Palanqueado Com nós Também tem mais gente Aqui Mas não está abrindo Meus comentários Aqui Eita lasqueira Eu sei O meu computador Não tem jeito Esse notebook Olha esse governo Esse notebook Esse governo Mas eu quero mandar um abraço A todos nossos amigos Que estão aí Palanqueado Com nós Nosso muito obrigado Opa agora abriu Só porque eu falei Aqui ele abriu Vamos ler aqui Os comentários Então antes que Não consiga mais Ler aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui A Vitória Chamando o Coalhada O gauchinho missioneiro Um grande abraço Ao gauchinho missioneiro Ao meu amigo Coalhada Do Galpão Do Coalhada A Adelar Boja A Lede Maria Aí a Vitória Está chamando Matheus Gaiteiro Claro Moraes E tantos outros Valdir Negrão Boa noite Mestre das Rádios Olha aí Um grande abraço Meu grande amigo O Valdir Hoje eu compartilhei Aquele grande encontro Que nós tivemos Na Câmara de Vereadores Onde nós estávamos Pedindo o passe Que voltasse O passe livre Há seis anos atrás Lembra Valdir Depois Tiremos umas fotos Juntos lá Hoje o Facebook Me mandou a recordação Eu compartilhei Porque quando é coisa boa Eu compartilho Quando não é bom Às vezes Eu posto alguma coisa Que não é muito bom E aí eu não compartilho Mas quando eu vejo Os amigos Que nem o Valdir Negrão O Facebook me lembra Aí eu compartilho Então um grande abraço Valdir Negrão Esse grande líder comunitário Aí da Zona Norte Um grande guerreiro Também Que venceu Muitas batalhas E não frouxa Um tento Um grande abraço A esse Tauro Muito obrigado Pela tua amizade Pelo teu carinho Que Deus abençoe Você e a tua família Tá Valdir Eu vou tirar uma hora Vou ter Não vou ter que tirar uma hora E ir lá tomar um café Com ele Mas eu vou levar o café Eu vou levar daqui o café Eu tenho um pé de café aqui Estou torrando uns grãos Estou misturando aqui Uns coquinhos Aquilo Eu misturo também aquilo Valdir Negrão Um abraço pro Chiquinho E pra prenda Regina Obrigado meu amigo Obrigado Um grande abraço pra vocês Me espera aí Que uma hora Eu vou bater na tua casa Uma hora eu vou bater Se eu ainda me lembro Onde é que é Mas eu me lembro É perto da curva ali Aí no bairro Santa Fe É um dos maiores bairros De Caxias do Sul E ele é o presidente Daquela região toda Ali É O pessoal Ah mas é só lá Não 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 Ele é presidente Lá o pessoal Respeita ele Em todo O bairro Santa Fe Falar do Valdir Negrão O pessoal treme na base E é meu amigo E é meu amigo Esse aqui É uma treme de feliz Treme de feliz Não é de medo não É de feliz Porque é um grande parceiro Um grande amigo David Miliani David Miliani Está aí com nós Porto Barreiro Paraná Assistindo Olha aí Então um grande abraço Aí A David David É David David Milani Né É David Milani Aí De Barreiro Paraná Assistindo nós Aí um grande abraço Pra você Obrigado pela companhia Tá bom É David Aí É David Né É David Aí É É o nome bem complicado Mas é A David aí De Porto Barreiro Paraná Um grande abraço Pra você A família Obrigado pela companhia Tá bom Não sei se eu pronunciei Certo o teu nome Né Mas eu acho que é isso Fátima Miranda Um abraço aqui De Nova Esperança Do Sul Do Oeste Do Paraná Assistindo Olha aí O Paraná inteiro Com nós Aí um grande abraço A todos vocês Nossos amigos Nossos irmãos Aí do Paraná Palanqueadinho Com nós Aí nosso muito obrigado Pela companhia Deus abençoe Cada um de vocês Aí Tá bom É o Paraná velho Né É Abraçado Com o Rio Grande Aqui Vitória da Gaita Boa noite Meu amigo Rogério Pedroso Um forte abraço De duas voltas e meia Amigo Olha aí Rogério Pedroso Né Que tá aí com nós Né E a Laurinha Aqui Né É A Vem de Mato Roda Luiz Cabral Ela tá me cobrando Aqui Laura Tinha calma aí Laurinha Tinha calma Toma uma camomila Vai assistir No programa Né Vamos conversando Com os amigos Daqui a pouquinho Roda Luiz Cabral Tá bom Rogério Pedroso Boa noite amigo Sucesso sempre Amiga Sucesso sempre Né Deve ser pra Vitória da Gaita Né Zitro Zanella Meu amigo Meu irmão lá De Santa Rosa Do Paraguai Palanqueado Com nós aí Boa noite Meu querido amigo Antônio Abri de Mato Já a compartilhei Estou te assistindo Aqui em Santa Rosa Do Paraguai Quero desejar Muito sucesso Pra você E toda a tua família A toda a audiência Um grande abraço Do Vitória Zitro Zanella De Santa Rosa Do Paraguai Olha aí Um grande abraço Pra você Meu amigo Meu irmão Pra você Pra família Sucesso também Pra você Pra família Quando eu falo em sucesso Mas eu não sou artista Não Não precisa ser artista Pra ter sucesso Na vida O sucesso Vem na saúde No trabalho Na família É isso Que é o mais importante Né Zitro Então um grande abraço Pra você Aí E pra família E que Deus abençoe vocês Verônica De Oliveira Sartorio Só cantava E era Pandeirista Só cantava E era pandeirista Obrigada Pelo carinho Pela Jennifer A filha amada Escuto música Porque ela Vivia pela música Amava tocar E cantar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Por isso Eu escuto Todas as músicas É Eu escuto Todas as músicas Por ela Saudade Sem fim Dela Adoro o teu programa Que Deus te abençoe Você e a família Querida amiga Deus te abençoe Também Você e a tua família Mas Tenha certeza Que onde ela está Ela está batendo palma Pra você Tá bom Ela jamais sairá do teu lado Ela estará sempre Eternamente Junto contigo Sabe por quê? Porque você é a mãe dela Né Ela estará lá junto com Deus Mas estará junto com você Espiritualmente Né Vinte e quatro horas por dia Né Eu tenho certeza De saber por quê? Porque ela está dentro do teu coração Né Ela saiu do teu ventre Pra voltar pro teu coração Né É assim que funciona Né Então É Que Deus te abençoe É Eu vou tocar uma música Depois eu leio mais o recado aqui Né Agora não tenho condições João Marcial Essa aqui Quero mandar pro Pro Pirulito Né É É do 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 Gilo de Freitas Aí na voz do Na voz do João Marcial Aí Né Definição do grito Saímos do trato E voltemos da lá Música Música Esta é a definição do grito De Gilo de Freitas Eu gravo em ritmo de baile Pra todos vocês Que é o chão Uma vez em outro estado Me pediram informação Pelo Rio Grande do céu P Senhor Música São tradições do estado Pra quem foi acostumado A gritaio com a criação Música A CIDADE NO BRASIL 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 mastering WALK leur Vilson BRENDER boa noite Manchumirim Minas Gerais palanqueado com nós Vilson BRENDER Manchumirim Minas gerais Um grande abraço pra vocês obrigado pela companhia desse povo maravilhoso foi o povo mineiro Gonçalvinho Trovalor Ô meu amigo, né, Gonçalvinho, Gaúcho Gonçalvinho, boa noite amigo Abreu de Matos e sua prenda Regina, estou palanqueado no programa, repontando as tradições, grande abraço, ô meu amigo, grande abraço para você e a família, eu não sei se eu vou conseguir tocar uma música dele hoje aqui, porque eu não sei se eu tenho aqui no notebook, estou sem o meu computador aqui, Gonçalvinho, está vendo aí que eu estou com o notebook, né? Queimou meu, deu um problema aqui no meu PC e eu mandei arrumar e até agora não me devolveram, né? E eu estou lá com 280 mil músicas lá, né? Estou a pé aqui com pouquíssima música, vou ver se tem aqui, depois eu toco uma música tua aqui, tá bom? Então, mas um grande abraço para você, sucesso sempre, muito obrigado pela tua amizade. É, bugre missioneiro, se acharam onde vendem cabeça, também quero. Eu vou ter que comprar, eu vou ter que comprar uma cabeça, porque a minha não está funcionando mais, bugre velho, né? É, não está, né? Não tem jeito, vou ter que achar uma cabeça erogena. Aqui em Eldorado do Sul, abraço para o grande Gonçalvinho. Olha aí, aí o bugre velho está em Eldorado do Sul, né? Aí a terra do nosso saudoso, Vormir Martins, né? Não tem problema, meu irmão, amém de mar, tamo junto. Muito obrigado, meu amigo Gonçalvinho, mas eu vou ver, eu vou dar uma puxada aqui, ver se eu tenho aqui, é, se eu tenho aqui nesse, nesse note bobo aqui. É, vamos lá, hoje que é aí que a minha galera ganha, você pode. Este sorte é bem o que eu faço, pro vovó, pro vovó dançar, levantando os pezinhos, para não fazer coerco, o sorte. Eu disse lá, eu sou marum de velho, mas não disse que eu sou amigo, mas tive essa que eu tenho muita coisa, eu aprendi, e tanto passar trabalho, foi fora, envelheci, foi dentro do pedulinho, foi o pequeno bonito. Não sou bonito, mas sou bravo, é pra mim, aprenda que meu amor, sempre sai dizendo assim. É o terror, este velho é o terror, o velhão e a minha, o bonitão e dançador. É o terror, este velho é o terror, além de dançar, mas pode empreender tudo de amor. E aí, aqui tem experiência, tem café no mundo. E aí, vinte horas e trinta e sete minutos. Quando chego num fandão, passo a noite do meu tocho, no meio da mulherada, botando-se do meu tocho, por fora o aparente, se roubendo um gagá, por dentro, um sofradorinho, cheio de amor pra cá. Não sou bonito, mas sou bravo, é pra mim, aprenda que meu amor, sempre sai dizendo assim. É o terror, este velho é o terror, o velhão e a minha, o bonitão e dançador. É o terror, este velho é o terror, além de dançar, mas pode empreender tudo de amor. Tá vendo? Não brinca tudo aí, não, viu? Você, meu amigo, está trabalhando, Que Deus te proteja, cuidando o destino. E você, amigo, que está em casa, com a sua família, eu não te esqueci. E você, amigo, que está viajando, para São Cristóvão, com as mãos perdidos. Eleve e te traga, pra tua família, de brancos perigos que tem por aí. Hoje é um dia, muito especial, fiz essa canção, pra ti, meu amigo, pra tua esposa. Salvei o teu filho, em todos os momentos, sempre estou contigo, um povo obrigado, por nossa amizade, pra te defender, que for preciso, eu brigo. Eu sei por acaso, um dia precisar, bater minha porta, e conte comigo. Se um dia tiveres, meio amorecido, pegue o telefone, e lide pra mim. Mas que te dê tempo, só na minha casa, que aqui a tristeza, já chegou o fim. Gosto de alegria e de alto astral, tu sabes, amigo, que eu sou assim. Vou te esperar, com chimarão cebado, te deixar de lado, ou teu povo ruim. Para meu amigo, lá do interior, que é acostumado, na aranha fria, e você, amigo, aqui da cidade, que levam a vida, uma correria, pra todos os amigos, de todo o Brasil, que a nossa amizade, nunca mais se cria, que festa é com sobra, pra ti, meu amigo, nas horas de frio, nas horas de alegria. é melódia, é melódia, é melódia, é melódia. Segura o Roberto Mendes aí depois, Roberto Mendes vai cantar pra nós, vamos ler primeiro o recadinho aqui pra nós não ficar, né, já temos nos pés da égua aí, né, pra nós não ficar devendo o recado aqui, né, vamos ver quem é que deixou o recado aqui, deixa ver aqui, não tem problema, mas olha só, né, Gonçalvinho, é, eu até, por isso que eu digo, às vezes o CD é muito bom por isso, né, eu tô passando, Gonçalvinho, né, quem me deixou o CD aqui, eu tô passando pra esse notebook aqui, né, e agora me informaram aqui que tinham passado as tuas músicas aqui pro notebook, né, eu tô passando duas, três músicas, porque senão não cabe tudo aqui, né, mas lá no PC eu tenho todas, né, ou quase todas, do Gonçalvinho e de todos os artistas, né, aqui eu tenho que passar umas duas, três de cada um pra poder não congestionar, mas só de quem tem um, quem me deixou o CD, né, quem não me deixou, infelizmente não posso trocar porque tá no outro, no outro PC, né, mas logo vai vir aí, deve ter até de todos os amigos. Gonçalvinho Trovalu, eu gaúcho Gonçalvinho, essa é especialmente pra ti e pra tua prenda, Regina, e a todos os amigos e teus ouvintes, olha aí, muito obrigado, Gonçalvinho, muito obrigado mesmo, de coração, um grande abraço pra você e pra família, que Deus te abençoe sempre, com muito sucesso, o que você merece, né. É, David, é, Daviz Oliveira, Daviz Oliveira, né, é Daviz Oliveira, né, é Daviz Oliveira, né, é uma prenda, né, a Daviz Oliveira, tá aí com nós, tá lindo, obrigado, querida amiga, Daviz Oliveira, palanqueadinha com nós, e nós somos muito obrigados, um grande abraço pra você e a família. Wilson Brender, obrigado, abraço de Minas Gerais, muito, eu que te agradeço, meu amigo, eu que te agradeço, dá um abraço em todos os nossos amigos aí de Minas Gerais, eu quando andei por aí, né, aí por BH, né, fui muito bem recebido pelo povo mineiro, né, quando eu tava na 87.5 FM, veio um povo mineiro me visitar, né, vieram aí de Minas, né, umas prendas aí de Minas, vieram nós visitar aqui, então é um povo hospitaleiro, um povo querido, e as prendas já saíram de vestidas de prenda, né, já compraram vestidas de prenda aí na Feira da Uva, né, e já saíram vestidas de prenda aqui de Caxias do Sul e foram aí pra Minas Gerais, né. Paulo Rogério Pereira Cardoso, boa noite, abraço, será que é o meu amigo, é o meu amigo Paulo, eu acho que sim, né, eu acho que é ele, né, então um grande abraço aí ao Paulo Rogério Pereira Cardoso, que tá aí palanqueado com nós, nós somos muito obrigados, um grande abraço pra ele e a família aí, né, quem é que vai cantar pra nós agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é o Roberto Mendes, né, Bodega Gaúcha, saímos do trato e voltemos no Galápia, não sabe daí que hoje é feriado, tia. Bodega Gaúcha, da minha querência, sem ter concorrência, a todos atrai, de portas abertas, tranquilo, passeio, onde o dia inteiro é o que te sai. Prateleiras grandes, balcões de madeira, tem uma paireira, são grande o teteiro, tem cancha, debocha, para o chamarisco, onde o mais arisco, arrisca o cruzeiro. Tem cancha, debocha, para o chamarisco, onde o mais arisco, arrisca o cruzeiro. Poderega Gaúcha, do trato e do fumo, aonde resumo, de tudo se encontra, bombachas, chapéus, sabonete, vidas, guaiacas, bolidas, de conro, de alondra. Ela jogou Gaúcha, comprou o alimento, para o sustento, do seu dia a dia. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. Onda pionada, montada nos pincos, chega aos domingos com muita alegria. E roda, pefinho, onde os vizinhos se acabam a contar Em dia de chuva, algum calço louco Enquanto o poroto, corre sem parar Em nome do povo, a Deus poderoso Do gesto bondoso, eu venho pedir Que passa no céu, onde a gente sossega A baixa bodega, pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega A baixa bodega, pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega A baixa bodega, pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega A baixa bodega, pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega A baixa bodega, pra nós se reunir Que passa no céu, onde a gente sossega Papai e da moleca pra nós É o que o que passa no céu Porta-me História da gaita Canta com nós A dança do caminhão A bandeirinha da vitória Quanta lembrança me traz A gaitinha da vitória Quanta lembrança me traz Daqueles tempos antigos Que não voltam nunca mais Daqueles tempos antigos Que não voltam nunca mais É verdade, vitória Não volta nunca mais Já dormindo na dança Dançando pra lá e pra cá Levantando seu pezinho Quebra os outros não pisar Já dormindo na dança Dançando pra lá e pra cá Levantando seu pezinho Quebra os outros não pisar Vitória da gaita Tem bom progresso Quando a mulher chegava Ele dizia Sai pra lá Hoje eu vou dançar Sozinho até o dia Clarear Quando a mulher chegava Ele dizia Sai pra lá Hoje eu vou dançar Sozinho até o dia Clarear A gaitinha da vitória Quanta lembrança me traz A gaitinha da vitória Quanta lembrança me traz Daqueles tempos antigos Que não voltam nunca mais Daqueles tempos antigos Que não voltam nunca mais Vinte horas e cinquenta e dois minutos Quanta lembrança me traz Que não voltam nunca mais Vinte horas e cinquenta e dois minutos 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 Todo o porto é de gira, de flor e da morena, é essa aí, é desguelepar o gaúcho, né? Deixa ver quem mais tá aí com nós, deixa dar uma olhadinha aqui, a Laurinha tá pedindo Luiz Cabral, Laurinha, já vou largar o Luiz Cabral pra ti, né? Já vou largar o Luiz Cabral pra ti, quero mandar um abraço ao pessoal aqui de Farropilha, dona Neuza de Farropilha tá aí palanqueada com nós, nosso muito obrigado, o pessoal de Bairro do Carçal, um grande abraço a esse povo aí de Bairro do Carçal, palanqueado com nós aí também, né? Hoje é feriado, né? Hoje podemos tocar, né? Podemos tocar mais, né? Vamos lá, vamos lá. Luiz Cabral! Neste momento está chovendo lá fora e a correnteza vai lavando a minha rua, mas só não lava a correnteza do meu pranto, a chuva passa e a saudade continua, ficou olhando o teu retrato na parede, lembrou os dias que eu te amava tanto, vou pra janela colher a água da lá vem a chuva, lavou meu rosto para esconder o pranto, lá vem a chuva, trovão e vento, vem novamente tempestade de tormento, a chuva vai, a chuva vem, a chuva volta, só não volta, ô meu bem. Eu me aborreço quando o céu se escurece Fico em delírio, quase até perco o juízo Em minha mente chego ver o seu semblante Os seus abraços, depois que a chuva vai embora e vem a treva, surge a lua com o seu brilho sem fim Vai se a noite eu só volta novamente, só meu amor que não volta para mim Lá vem a chuva, trovão e vento, vem novamente tempestade de tormento, a chuva vai, a chuva vem, a chuva volta, só não volta, ô meu bem. Fico em delírio Arma a chuva بالin Sol,andezino, conceptos, refrigeradores, máquina de lavar roupas, PV, microondas, eletrodomésticos, em geral Telefone WhatsApp 054-99-38382 É, não deu certo aqui, não deu certo Tá propagando o Valdevino aqui, tá com problema Tá com problema Vou dar um abraço pessoal de Bento Gonçalves também O Nadir aí de Bento Gonçalves Um grande abraço pra você, Nadir, obrigado pela companhia Gonçalvinho, canção do amigo E depois Alain Ribeiro, retrato do Tordilho Negro Coisa boa, coisa boa Saímos do trato e voltamos na aula penançada Que hoje é só segunda-feira E amanhã é feriado A Pedra Regina A Pedra Regina agora tá tomando um chazinho Aqui Um abraço pro pessoal todo do tamanho Da Rua Grande, né Pedra Regina A todos, nossos amigos Nossos ouvintes aí que tão curtindo o feriado Enquanto nós temos aqui, né Com os pés enterrados no banhado, quer dizer no banhado É feriado e banhado, né Gonçalvinho, canção do amigo Não, mas essa eu rodei agora há pouco Não, não é essa aqui Não é essa aqui do Gonçalvinho Não, não é essa aqui Essa aqui eu rodei agora há pouco Eu tinha selecionado outra aqui, né Não é essa aqui, não Então nós vamos soltar o Tordilho Negro E depois outra aí do Gonçalvinho Lá na campanha onde eu moro Lá na estância do paredão Eu dei o quadro na minha parede O que eu mesmo fiz, eu pintei a mão É o retrato de um cavalo Gordilho Negro de estimação Gordilho Negro de passo longo Que para seu longo não deveria Apesar de sua valentia Ele reconhecia em cima da cela Saia de madrugada Pra ver minha amada E namorar com ela Com a prenda na garupa Ele ficava mansinho Saia na mancha tropeada Acordando estrada Pisava macio Esse meu Tordilho Negro Já foi muito redomão Hoje está aposentado Só me cruzando Na reprodução Foi numa festa de multaria No final do dia o lutador me chama O Tordilho Negro Deixaram pro fim Sobou para mim Tirar sua fama Ventei o louco Chamei na espora Foi mais de uma hora O Tordilho pulou Parou cansado Eu muito contente É o mais lindo presente Que um pião ganhou Pra quem não conhece Esse desafio Esse é o Tordilho E eu sou o pião Tordilho Negro Berrava na espora Assim foi a história Desse garanhã Com a prenda na garupa Ele ficava mansinho Saia na mancha tropeada Cortando estrada Pisava macio Esse é o Tordilho Negro Já foi muito redomão Hoje está aposentado Somente é ousado Na reprodução Esse é o Tordilho Negro Já foi muito redomão Hoje está aposentado Somente é o centro Da reprodução Gonçalvinho Canta pra nós Um abraço meu amigo Gonçalvinho Sucesso Vamos lá A vida do campanheiro É uma vida diferente Levantando a manhã O reino Tudo assim de transparente Toma um café Reconçado Malaborava um contente Um sacrifício Ele manda Para a cidade Tu alimentou Na gente Eu me criei na colchonha Trabalhando honestamente Eu trabalhava na roça Intentando o tempo quente Falo com sinceridade O que a minha alma Sente Uma abraça Ao agricultor Que sereia E pânico amor O fruto Da boa Semente Essa vai pra todos os agricultores Trilha Trilha seus filhos e netos Tem regime competente Mesmo com o topo Estudo Tempo progresso na frente Eu amo a minha mulher Formo a família decente Peço a Deus Se eu não me ajude Pra lhe estudar Me sabude Qual foi o amor No teu peito Obrigado Moçamento Vai Com a raça Aerta Lá no roça E faz coelhora Sempre a lese Sobreguente Um tempo Na vida Pura Sem ter medo De ser ponte E dando Pousa Em mais Nas cordas Ou nas correntes Terros Bichos Bebedores Nos dias Que faz calor Pra beber água No alerquente Aqui vai o meu pedido Alçando amigo e parente Que moram no interior Numa vida livremente Não venho aqui pra cidade Se cuide do delinquente Fique aí no seu espaço Receba meu forte abraço O meu pedido É isso aí Gonçalvinho Está no ar O programa Repuntando tradições Com o gaúcho Alberi E o Chiquinho O Gonçalvinho Falou tudo Quem está no interior Não saia do interior Não venha pra cidade Por favor Fique nesse paraíso Mas olha quem chegou Aqui com nós Pedagogia Adivinha quem é Herta Souza Está aqui conosco Boa noite Boa noite amigo Só na escuta Dessas boas Música Aqui da Praia Azul Minha querida amiga Eu vou ligar pra você meu amigo Alberim de Matos, por rodar meu amigo Alain Ribeiro, Deus te pague meu irmão, olha aí, ó, não, Alain Ribeiro é nosso amigo, nosso irmão, né, com certeza, né, Gonçavinho, é, exatamente, né, o Alain Ribeiro aí é de Americana, São Paulo, né, sempre rodando também a nossa música, né, aí na Vida Nova FM, mas também cantando as músicas do Teixeirinho, né, é uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele, Alexandre Garcia, Três Lagoas aí, palanqueado com nós, obrigado Alexandre, um grande abraço pra você, Maria Luíza, boa noite para todos nós, olha aí, um grande abraço pra você, Maria Luíza, um grande abraço pra você e pra família, pra Tati aí, pra tua filha, Tati, né, pro Gerro, pra todos aí da querência aí, tá bom, Maria Luíza, um grande abraço, obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês aí. Pelego Gomes, boa noite, abraço a todos, ô, meu amigo, os amigos aí do Pelego Gomes, né, palanqueado com nós aí, né, um grande abraço pra vocês, sucesso sempre aí, tá bom? Milton Flores, Chiru, tô palanqueado aqui no Jardim Leopoldina em Porto Alegre, ó, Jardim Leopoldina, tem uns dois amigos que moram aí, aqui é Milton Flores, o Chiru de Santiago, poeta gaúcho, forte abraço, bom programa, Tauro Alegre, obrigado, meu amigo Hamilton Flores, Chiru aí, né, sucesso pra você aí, né, no Jardim Leopoldina, aí eu demorava, né, onde nós fomos aí com o teu, teu mano aí, é, prenda regida, né, vamos visitar os amigos aí. Chegando meu parente, é, meu parente aí, é, Adair Matos aí do São Luís Gonzaga, né, palanqueadinho com nós aqui. Buenas, amigo, parente, Alberi, estou sorvendo um amargo e te escutando, opa, atualizou aqui, né, e te escutando, abraço pra você, a família e a todos os ouvintes por aqui, na velha São Luís Gonzaga, mateando na minha, com minha prenda Patrícia e a prendinha Maiara, abraço, obrigado, meu parente, vai um abraço do tamanho do Rio Grande pra você, pras prendinhas aí, pra tua prenda, né, pra tua prendinha Maiara e pra tua prenda Patrícia aí, um grande abraço, tá descansando hoje em casa, né, tá sempre viajando aí, hoje tá descansando aí, que coisa boa, que coisa boa. E eu tô sem meu computador hoje aqui pra rodar tua música aí, homem do céu, né, hoje eu tô, estragou meu, meu, o meu computador, né, o carro-chefe aqui estragou e não me, não me devolveram, né, e nesse, nesse notebook eu acho que eu não tenho a música do meu parente aqui, né, vou ficar devendo pra ele. Hoje que ele podia escutar, né, tranquilo em casa, né, a música dele, eu acho que eu não tenho, vou dar uma vasculhada aqui, né, mas eu acho que eu não tenho aqui, né, mas vou ficar te devendo aí. Mas um grande abraço, só de saber que você tá junto com a família aí já é uma grande coisa, né, porque quem não sabe do que eu tô falando, o Adair Matos aí é caminhoneiro, viaja pra Argentina, pra Cordoba, na Argentina e pra todos aí pros Andes, né, aí nas geleiras dos Andes, tá sempre viajando, mas sempre com nós na boleia aí, né. Então um grande abraço pra vocês e que Deus te proteja sempre na estrada aí pra voltar sempre pros braços da família aí, né, com saúde e paz. Vumar Antônio Vick, vamos comendo porco, cabrito e galinha, caipira, hoje estou fazendo morcília, asquietado aí. Não, o senhor Vumar aqui não é fraco, né, ele faz banho, faz salame, faz de tudo, né, lá na fazenda dele, né. Então um grande abraço pra vocês aí, né, boa lida pra vocês aí, tá bom, senhor Vumar? Que Deus abençoe vocês aí, né. Boa noite, Pelego Gomes aqui, tá dizendo o pai da Vitória aqui, né, seu Vumar, né, boa noite, Pelego Gomes, né. Pois é, seu Vumar viajinha sempre, tá sempre viajando e ainda sobra tempo, né. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas se queixam, não, baba, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Mas ele viajinha e ainda dá tempo de cuidar da bicharada e fazer um salame, né, gostoso, que fez uma boia campeira aqui, né, prainda Regina. Que salame, né, que coisa boa, né. Então, né, e o cabrito, então, e o cabrito, então, né, bárbaro, deixou o cabrito aqui, que eu comecei a comer e comecei a dar berro aqui, né, mais forte que o cabrito, porque aqui lá deixa a gente, né, é uma carne poderosa, afrodica, não é que é? Afrodica. É, não, não, bárbaro, fiquei mais forte, né, a pele ficou melhor, né, é uma carne de cabrito, aí de bom progresso, né. Aqui nessa região não prestam, os cabritos aqui nessa região não prestam, comem muita pedra, né, o cabrito é um bicho que come de tudo, né, então aqui tem muita pedra, eles comem muita pedra, fica muita carne, muito dura, pesada, né. Lá não é um bom progresso, não, o capim verde, né, o capiminho verde fica, que é uma beleza, bárbaro, que coisa boa, né. Amém, abraço, diz o Adair Matos aqui, né, abraço pra vocês, sucesso aí, Tauravé, né, sucesso da família, né. Eita, será que eu coloco ele aqui, mas vai cantar, mas vai me derrubar, né, vai me derrubar. Eita, passa o fundo do coração, do coração do artista, do músico, do cantor, do saudoso Teixeirinha. Eu venho vindo lá de baixo, não é no fim do mundo, fica logo ali, é uma linda cidade no alto da terra, minha querida terra é onde eu nasci. O sol irá no céu e desce no horizonte, por me atrás do monte, lá no fim do mundo. Muito mais pra cá, onde a vista alcança, cheio de esperança, está meu passo fundo. Muito mais pra cá, onde a vista alcança, cheio de esperança, está meu passo fundo. O Araxaporao, o Araxapora, o Araxapora, o Araxapora, o Araxapora, o Araxapora. O Araxapora. Um abraço ao teu Amaral, passando aí que você já vai cantar Vem, 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 vem Só pesado que não presta Arruinado o fruto e o limão Tampéu pegado na testa Recuírei, correndo é que rodeio, carreira e festa Porto de mulher unida Peito e pera, mica, bicho Saga, fruta, tijos, nossa Torque, macho, tira, bicho E no mar, o belobreio Os rastros da lagartixa Tchumé, moço, peito, boca É bicho, maro, rodeio Sou magual da moçoroca Corroca, punho, caralho e meio Vamos lá, tchau, tchau Tchumé, moço, tchau, 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 tchau Vai na tarde e madrugada Os moço, xixi, meu respeito Sem medo, vai, enrichada Vai, meu fraco, vai, vai, tasca Pra, me as chibu, xa, filada Tchumé, coço, meto, boca É bicho, baro, rodeio Sou magual da moçoroca Fui parido no margem Fui parido no margem Do Santo, secca e barroca Pra, me festejar, bem Festei magual da moçoroca No longo doeste e coiudo Não tem mais cabelo, milho Em prisão, para a jeição E são picolau Meio de Castilho Fixas que o público não valha Só pare de dois putrinho Subre, trouxe no Pedro, boca PrePrince, paro, rodeio Sou magual da moçoroca Oh, que pulo, vai dar o e-mail. Nego Amaral, canta pra nós! Oh, que pulo, vai dar o e-mail. Vem feito, vem feito porque a China foi embora, bem feito, bem feito. Sem o amor da China venha, ter saudade e o velho chora. Bem feito, bem feito. Vem feito porque a China foi embora, bem feito, bem feito. Vem o amor da China, venha Dê saudade, o véio, chora Achou que ia ser fácil sem a China, né, véio, agora chora Foi tardinho, véio A China, véio, foi embora, me deixou na solidão Compreendo os desesperados, torrendo de paixão Compreendo o deitar a China e até todo mundo no chão Coitado da China, venha, agora sou um véio chorando Bem feito, bem feito, bem feito porque a China foi embora Bem feito, bem feito, sem o amor da China, venha Dê saudade, o véio, chora Bem feito, bem feito, bem feito porque a China foi embora Bem feito, bem feito, sem o amor da China, venha Dê saudade, o véio, chora Chora, véio, pensou que iria ser fácil sem a China, véio, agora chora, véio Bem feito, bem feito, bem feito porque a China foi embora Bem feito, bem feito, sem o amor da China, venha Dê saudade, o véio, chora Boca de ano, vamos encerrar, porque eu não aguento mais essa choradeira Chora, véio, continua chorando 21 horas e 19 minutos Está no ar o programa Repontando Tradições Com o gaúcho Alberi e o Chiquinho Repontando Tradições Negro Amaral, Amaral Boa noite, meu estimado amigo e irmão camarada Alberi Estamos na sintonia aqui na BR-282 Vou plugar o celular na rádio do carro Estarei ouvindo o programa E pilotando, estamos juntos com Deus no comando Ô meu amigo Amaral, um grande abraço aí Aí está dirigindo, toma cuidado meu amigo Não vai querer dançar essa tua música É que é boa, te dançar uma barba Miserável, me deu uma dor nos pés A Francisca Monteiro, olá, boa noite, Deus abençoe sempre a todos Manda um alô para a Miss Piauí J Produções 2022 Instagram está aqui, né Aí, do Piauí Um grande abraço para vocês todos aí Nosso muito obrigado Aí o Negro Amaral está aqui Deixa eu ver aqui Minéia Santos, boa noite Boa noite Minéia, um grande abraço para você e a família Obrigado da companhia Deixa eu ver quem mais está aí com nós Negro Amaral, boa noite Meu estimado e amigo e irmão, camarada Roberto Mendes Forte abraço, olha aí Ele está dirigindo e está escrevendo Cuidado Negro Amaral É, encosta num canto aí É, bem feito agora O véio se lascou É verdade Agora o véio se lascou, né Parabéns Ficou boa essa tua moda aí, né Todas elas do Negro Amaral aí, né São boas, mas Essa aí ficou especial de primeira para dançar É para dançar com as quatro patas aí, né Deixa eu ver quem é que vai cantar para nós Mais uma, duas, três, quatro, cinco Ah, é, exatamente Meu amigo Adair Matos vai cantar para nós Adair, consegui achar aqui, meu parente velho, né Ainda velho é São Luiz Gonzaga, né Ele está lá com a família assistindo, né E eu consegui achar a música dele aqui, né Que ele fez para a família, né Para a família dele Então vamos ouvir aqui, né O meu parente aí em São Luiz Gonzaga cantando Meus parentes são tudo São todos Artista, fazendeiro Só eu que sou pobre E não sou nada, nem radialista Sou meio radialista só, né Tentei no agosto, não deu Tentei no agosto, não deu Mas que bárbaro, sabe que é praga de madrinha? Eu acho que é, né Eu acho que é, né São tudo ricos, só eu que sou pobre Mas que bárbaro, né Mas sou Ah, não, mas eu sou rico De amigos, né Porque o que tem de amigos aí, amiga Não tem riqueza igual Não tem Ah, igual isso não tem Adair, o Demato, saudades Saudade, né Olha isso Aí eu vou voltar Tem que voltar Oh, parente velho São Luiz Gonzaga Quando a saudade cutuca dentro do peito Não tem mais jeito O gol derrede o coração Volto à querência pra rever os meus amigos Meus velhos pais e também aos meus irmãos Volto à querência pra rever os meus amigos Meus velhos pais e também aos meus irmãos Através dessa maneira eu quero prestar minha homenagem Aos meus velhos pais e também aos meus irmãos Lembra os costumes Lembra os costumes e as tardes de domingueiras Lembra os costumes e as tardes de domingueiras Prendas e as tardes de domingueiras 20 horas e 24 minutos Pois a saudade mexem com os meus irmãos Lembra os momentos dos tempos bons que recebam Lembra da infância e de tudo que aconteceu Até o que se perdeu Até o que se perdeu Ficou na imaginação Lembra da infância e de tudo que aconteceu Até o que se perdeu Ficou na imaginação Eu agradeço a Deus por sentir saudade Voltei pra casa e novamente estou aqui Para rever os amigos que deixei Minha vãzinha, meu velho pai, eu furi Para rever os amigos que deixei Minha vãzinha, meu velho pai, eu furi 21 horas e 26 minutos Está no ar o programa Repuntando Tradições Com o gaúcho Alberi e o Chiquinho Nego Amaral, depois das 23 horas Programa Altas Horas na Rádio Web Som Brasil com Fernando Cavaleiro e Nego Amaral Olha aí, olha aí, tá os dois palanqueados Depois das 22 horas aí, né? Eita, lasqueiro, né? Só a sofrência, né? Zena Conci Fortes Boa noite, boa noite, Zena Obrigado da companhia Um grande abraço a você e a família A Natalício Lara A Natalício Lara, né? Boa noite, meu companheiro Eita, agora aqui Boa noite, meu companheiro Estamos aqui em Bela Torres E sempre palanqueado Obrigado, meu amigo A Natalício Lara Aí, Bela Torres Gostaria de ouvir e oferecer uma música Para a minha querida esposa E pelos 40 anos de casamento E para a minha filha Soraya E para a minha querida irmã Neura Mas vai toda a programação de hoje Para vocês, então aí Parabéns Para a esposa E para vocês todos E para o casal Pelos 40 anos Eu estou quase chegando já aos 40 também Estamos com 35, né? Preta Regina 35, 36 por aí, né? Já estou quase chegando também aos 40, né? Então, nosso... Muito obrigado pela companhia E que Deus abençoe toda a família aí de vocês Com armada grande de saúde, paz e felicidade Tá bom? Um grande abraço Obrigado pela companhia Boa noite Manda uma marca do Valter Moraes para nós Mas é para já, meu amigo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui do Valter Moraes Agora estava no outro computador, né? Vou ver se eu tenho aqui agora Não sei se eu tenho, né? Eu acho que estava no outro computador Acho que não tenho nesse aqui, né? Mas eu vou ver se consigo garimpar aqui Porque eu estou sem meu computador Estou só com notebook aqui, né? Mas vamos tentar Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa Do Valter Moraes por aqui, né? Deixa eu ver quem mais está aí com nós Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém Então vamos ouvir aqui Quem é que vai cantar para nós Aqui eu tenho uma participação Nessa música aqui As Aventuras do Chiquinho Com o Paulinho Silva, né? Onde eu tenho uma pequena participação aqui Saímos no trote e voltamos no Alope Não sai daí que hoje é Segunda-feira, feriado Coisa boa Devia ter uns três feriados por semana, né? As queimadas, verdade As Aventuras do Chiquinho É só vai pra você Essa feita eu vou contar Das aventuras do Chiquinho É um peiro e corajoso Só que é muito magrinho Se criou lá na campanha Depois veio pra cidade E não se acostuma com essa maltebridade O Chiquinho é conhecido Igual parteira de campanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha O Chiquinho é conhecido E a parteira de campanha Chega lá no meu coberinho Você sabe tudo Sabe o Chiquinho E conta pra nós aí Vamos lá, Paulinho Silva Vamos lá na história do Chiquinho O Chiquinho sabe tudo O Chiquinho sabe tudo Na medicina canteira Você criou o pavão Que era uma carandeira Sem você está sentindo Vale logo o convivente Ele é especialista Já curou muitos doentes O Chiquinho é conhecido Igual parteira de campanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha O Chiquinho é conhecido Igual parteira de campanha Obrigado, Paulinho Silva Vamos, José Agora chegando o amigo Zé da Rosa Obrigado, meu amigo O Chiquinho foi um maile E ele entrou de caranjo Não tinha sido convidado Com esse baile de rancho Já arrumou um gambiche Com a filha da Gabriela Não sabia que o Tonhão Era doidinho por ela O Chiquinho é conhecido Igual parteira de campanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha Com ele não tem tristeza Alegria lhe acompanha O Chiquinho é conhecido Igual parteira de campanha Alegria lhe acompanha O Chiquinho é conhecida O Chiquinho é conhecido O Chiquinho é conhecida E o Chiquinho é conhecida O chiquinho é conhecido igual a parteira de campanha, com ele não tem tristeza, alegria lhe acompanha, com ele não tem tristeza, alegria lhe acompanha, o chiquinho é conhecido igual a parteira de campanha. Obrigado meus amigos por essa noite, galera. 21h10 e 32 minutos. Agora apareceu um outro por aí que é mais valente do que aquele sorrelho trançado. Então tá na hora do meu facão translista, tia. Eu mandei fazer boelho passado, o facão tem vista aço temperado, pra fazer parelha com o rei o trançado. Porque novamente foi desafiado, agora é um outro do pelo mais duro. Esse não é velho, é um cara maduro, diz que vem armado pra brigar seguro. O que eu faço nele, pros meus fãs eu juro. O rei por cima e o patão por baixo. E esse cara macho, o porco, a laço e foro. Então vai abrir roupa, é bem desse jeito. Tá voltando, né, Magé? Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de cá Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Quero dançar contigo Com amor e com carinho Lancheira do tempo contigo Dançando bem pro ladinho Lancheira do tempo contigo Dançando bem pro ladinho Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Quero dançar contigo Morena não passa luxo Lancheira do tempo contigo Com velho estilo gaúcho Lancheira do tempo contigo Com velho estilo gaúcho Lancheira do tempo contigo Com velho estilo gaúcho Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de cá Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Que naека do lado de cá Do lado de cá Con velho estilo gaúcho Finícipeo Con velho estilo gaúcho Com velho estilo gaúcho Minha dos cabelo A porta é uma porta chucra Quem não se alança no mar Onde o Senhor tem caído Ele vai pra dentro do chão O povo importa se é padrão A pata azul que eu também Onde não tem parceiro Nem faz grande discussão Nem por isso tem o medo O povo quando chega na hora Se revelar nas esporas São os cabacos da linda Quando o rodeio da vida Enredar as esperanças Então só serem lembranças Porque me fui repartida Não sou de fazer lavoura Ficar chorando nas amas Não sou de morrer Não sou de morrer do chão Não sou de morrer Não sou de morrer Não sou de morrer Não sou de morrer do chão 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 Saludo! E nesse marmo nós vamos encerrando mais um programa reportando tradições. Rene Nunes, boa noite, busca-te, olha aí ó, um abraço ao Rene Nunes que está aí com nós, um grande abraço, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, os que passaram por aqui, um grande abraço a todos, sexta-feira estaremos de volta, se a patrão velha o permitir, com o programa reportando tradições diretamente em Caixinha de Sul, pela sua, pela nossa Rádio Carreta Velha, uma abençoada semana, um abençoado feriado a todos, Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço, boa noite.